Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui no canal noticioso. Esse programa voltado para o desenvolvimento do turismo no Brasil e no mundo. É muito importante a divulgação projetos na geração de emprego. O turismo é fundamental nesse sentido. Hoje o nosso convidado é Marcos Valério Rocha, coordenador da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Prazer Marcos Valério, você está novamente aqui no canal noticioso. Satisfação é minha, Sérgio, estar mais uma vez aqui com você participando desse importante programa. Marcos Valério vem ao longo dos anos levando para o interior de Minas os encontros da hotelaria e da gastronomia mineira. Ele já realizou em vários municípios e agora, nos dias 5 e 6 de julho, vai ser realizado em Brumadinho, em Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo. Marcos Valério, fale um pouco sobre o encontro da hotelaria e gastronomia mineira. Sérgio, como eu disse, é uma satisfação estar aqui novamente para falarmos deste evento que é o mais importante do setor hoteleiro e um dos mais importantes eventos do turismo de Minas Gerais e poderia dizer até do Brasil. No Brasil nós temos 4 grandes eventos da hotelaria. A Equipotel, a Conotel, a Incato, que é o encontro catarinense de hotéis e o encontro da hotelaria e gastronomia mineira, que vai completar agora, no dia 5 de julho, lá em Brumadinho, a sua 19ª edição. Então, numa trajetória de 10 anos e que nós estamos percorrendo Minas Gerais, levando aonde a hotelaria está e aonde está o turismo e, consequentemente, a gastronomia, essa ação proativa que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do turismo, contribuir para a capacitação profissional e empresarial e, com isso, evidentemente, colocar Minas Gerais na prateleira de cima do turismo nacional e internacional. Estou vendo aqui que você já levou este evento em vários municípios mineiros. Poderia citar aí, neste mapa de Minas Gerais? Sérgio, a 19ª edição não coincide com os anos, porque, a partir de 2011, nós tivemos condições de realizar, passamos a ter condições de realizar, duas edições por ano, com o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que, sem estes apoios, seria extremamente impossível realizar este evento. As primeiras edições do Encontro do Sérgio foram realizadas em Belo Horizonte. Você lembra muito bem que você esteve em todas. E, a partir de 2011, iniciamos este circuito por Minas Gerais, passando por importantes cidades de Minas, como Caxambu, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Ouro Preto, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia, Capitólio, Monte Verde, Tiradentes, que foi a última edição no mês de dezembro. Caxambu. E a próxima, agora, em Brumadinho. Como você e o público podem perceber, nós já percorremos o norte, o sul, o leste, o oeste e a região central de Minas Gerais. Onde existe um foco hoteleiro, uma concentração hoteleira e, consequentemente, uma atividade turística atuante, nós estaremos lá levando o que há de melhor, de mais atual na gestão, na comercialização e na operação hoteleira. Quem que pode participar desse evento, Marcos Valério? Como é que é feita essa comunicação das pessoas que queiram participar desse encontro agora em Brumadinho, nos dias 5 e 6 de julho? Sérgio, o evento é um evento profissional, dirigido exclusivamente para os empresários e profissionais da hotelaria, da gastronomia e do turismo da região aonde ele está sendo realizado. Evidente que o evento não é feito apenas para Brumadinho. O evento não é feito apenas, não foi feito apenas para Caxambu ou Ouro Preto. Na realidade, estas cidades são sede de uma edição e que tem como objetivo reunir o seu entorno. Então, o caso de Brumadinho, como foi também do Aeroporto Internacional de Confins, desculpa, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, que foi a penúltima edição, pela localização, a nossa expectativa é que o setor hoteleiro da região metropolitana estará impactado e com certeza estará presente. Então, o evento é dirigido exclusivamente para este público. Empresários, profissionais da hotelaria, gastronomia e turismo. O evento é totalmente gratuito. Quem for do setor, basta entrar em nosso site www.encontrohotel.com.br e fazer a sua inscrição. Para esta edição de Brumadinho, nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez palestras, dividido, uma programação de dez palestras, algumas delas, um painel, são painéis, e outras são oficinas. Este conteúdo, Sérgio, nós buscamos atingir toda a atividade do setor hoteleiro, todo o setor do setor hoteleiro, a parte de recepção, a parte de governança, a parte de eventos, a parte administrativa e financeira. Então, nós levamos profissionais com experiência, com conhecimento, ou de mercado, ou oriundos da academia, que, evidentemente, tenham conteúdo, tenham informações de valor para o profissional e para o empresário do setor hoteleiro. Nós temos uma vocação, este evento é vocacionado para atender o pequeno e médio empresário. Aquele que está, que eu sempre uso a expressão, está nas encostas das nossas montanhas, aos nossos vales, oferecendo hospedagem aos nossos turistas. O que nós queremos é contribuir para que, cada vez mais, o setor hoteleiro de Minas Gerais esteja capacitado e qualificado para receber os nossos turistas e competir, porque não é fácil, Sérgio, competir com um país da extensão continental do Brasil, com diversos destinos, destinos de alta qualidade, que você conhece muito bem, você viaja muito, e sabe que o Brasil tem uma oferta de atrativos turísticos ampla. Então, Minas Gerais compete nesse cenário. Nós temos muitas qualidades, nós temos diversidade, nós temos um arcabouço cultural, histórico, arquitetônico, gastronômico enorme, mas isso nós chamamos, nós profissionais do setor, falamos que isso é potencial. Você tem que transformar o potencial em atividade real, entregar, evidentemente, o melhor que possamos fazer. Então, o encontro tem esse objetivo, esse compromisso. Fazer uma ponte entre o setor mais desenvolvido da hotelaria, que, evidentemente, está um dos grandes centros, em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, trazendo as experiências e destinos também, como Gramado, principalmente, como Caldas Novas, enfim, o Nordeste Brasileiro, fazendo esse grande intercâmbio e trazendo experiências que podem ser úteis para o hoteleiro e para o turismo mineiro. Marcos, olha, eu lendo aqui a programação do 19º Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira, muito pertinente, o início é às oito horas, com o credenciamento, às nove horas, solidariedade e abertura, e o que está me chamando a atenção é que às nove e trinta vai ter o painel da mineração, a nossa origem, turismo, o nosso futuro. As atividades são reconciliáveis? Com o Wilson Bruni, com o debate do Mauro Verquema. Muito importante esse assunto, nesse momento que está passando, Minas Gerais, com essas tragédias aí, dessas barragens da Vale do Rio Doce, da Vale, né? Antiga Vale do Rio Doce. Importante, porque muita gente está deixando de vir para Minas Gerais com medo dessas tragédias que aconteceram e esperam acontecer tão cedo. Sérgio, essa edição, a 19ª, ela não estava prevista para acontecer em Brumadinho. Ela estava prevista para acontecer na cidade de Ipatinga. Mas, devido aos acontecimentos que você acabou de citar, em janeiro de 2019, com esse grave acidente que, evidentemente, vitimou Minas Gerais, não só as vítimas ali, mas Minas Gerais como um todo, que nos atingiu, não só como mineiros, mas, evidentemente, como profissionais do turismo e da hotelaria. Então, entendemos que era oportuno transferir pela primeira vez. Peço até que usar o seu programa para, mais uma vez, agradecer a compreensão dos parceiros lá de Ipatinga, que entenderam e que nós vamos, obviamente, realizar uma edição em breve em Ipatinga, pode ser até este ano, mas, entenderam o momento que Brumadinho, a região e Brumadinho em especial, seria oportuno estar realizando o evento e demonstrando toda a solidariedade do setor do hoteleiro com a região de Brumadinho. Você colocou muito bem, de janeiro para cá, Minas Gerais, de fato, o noticiário nacional, de fato, colocou Minas Gerais numa situação de aversão turística, medo, suspeita, e, óbvio, que nós temos de trabalhar para reverter esse quadro. Então, realizar o evento lá é uma forma de mostrar, primeiro, o apoio, segundo, solidariedade, e também, de uma maneira, contribuir para que a normalidade turística e, consequentemente, hoteleira volte para a região. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Não só pelos atrativos específicos da cidade de Brumadinho, você acabou de citar o próprio local do evento, é um museu de Iotim, uma referência, é um das âncoras para a retomada, a continuidade da ação turística da região, mas o próprio acervo natural, cultural, e a oferta hoteleira que a região tem a oferecer aos nossos turistas, tanto aos mineiros, quanto aos brasileiros. Nós vamos para o intervalo, vamos voltar no próximo bloco, falando com o Marcos Valério Rocha, coordenador regional da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que está realizando, nos dias 5 e 6 de julho, em Iotim, o encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira. Até daqui a pouco. Olá, você está assistindo o canal noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Voltamos aqui no canal noticioso com o programa Minas Turismo Gerais. Hoje o nosso convidado é Marcos Valério Rocha, coordenador regional da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Ele vai realizar, nos dias 5 e 6 de julho, o encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira em Brumadinho, em Inhotim, aquele museu fantástico a céu aberto. Todos estão convidados a conhecer Inhotim, os hotéis e pousadas de Brumadinho. São fantásticos, vale a pena conhecer. Marcos Valério, mas vendo a programação do evento, da 19ª edição do encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira, vimos aqui que tem a parte técnica muito importante, vários temas, desde a área de Economia, Marketing, Gastronomia, e outros setores da Hotelaria e Gastronomia. Você poderia falar para a gente sobre essa programação que começa às 9 da manhã e vai até às 7 da noite. É um dia intenso de muitas oficinas, de muitas teorias, muitas práticas, com chefes de cozinhas principalmente. Sérgio, como eu disse no primeiro bloco, o compromisso do evento é levar informação, levar atualização, capacitação e qualificação para os empresários e profissionais da hotelaria. Então, nós procuramos fazer uma grade que contemple todo o espaço operacional hoteleiro, tanto interno como também o seu posicionamento de mercado. Nessa edição em especial, não poderíamos fazer uma reflexão a respeito do turismo em Minas Gerais e, evidentemente, das questões que hoje abalam, estão abalando o nosso setor. A questão da mineração não é a nossa intenção de forma alguma e nem é o espaço apropriado para isso. não haverá nenhum tipo de questionamento ou discussão referente à atividade de mineração, não é o espaço para isso. Mas, a primeira palestra, o primeiro painel, eu acho ele muito oportuno, que é o painel Mineração, a nossa origem, turismo, o nosso futuro. As atividades são reconciliáveis. Isso é uma reflexão, Sérgio, com duas pessoas de altíssima qualidade e com um currículo profissional, cada um na sua área, indiscutível. Que é o caso do doutor Wilson Brummer, conselheiro do Instituto Brasileiro de Mineração, o Ibram, com uma carreira na atividade pública e privada indiscutível, que vai trazer, evidentemente, o seu pensamento e apontar qual é o caminho, qual é o destino desse setor tão importante, não só da história de Minas, mas também para a economia e para o desenvolvimento de Minas. E o Mauro Verquema, que, para nós, do setor, dispensa apresentação. Eu falo que o Mauro é o nosso intelectual. O Mauro, ele tem uma contribuição profissional, acadêmica, intelectual, para o turismo de Minas, é indiscutível. Então, foi gestor, não é presidente da Belotur, foi secretário de junto, não é presidente da Fundação Clóvis Salgado, é professor universitário, quer dizer, autor, escritor, jornalista, quer dizer, uma pessoa de um conhecimento sobre Minas Gerais e sobre o turismo de Minas indiscutível. Então, aqueles que nunca tiveram oportunidade de ver duas pessoas com um conteúdo, com uma bagagem tão rica, não podem perder essa oportunidade. É um painel de reflexão, não é crítico, não há nenhuma conotação política, nada. Uma parte técnica mesmo sobre o setor, como é que está tudo. Exatamente. Nós queremos mostrar, apontar para onde o turismo de Minas vai, o que nós precisamos fazer para que esse setor realmente desenvolva mais, gere renda e trabalho, que é o que nós precisamos. Depois nós vamos receber um dos mais renomados, jovens empresários do setor hoteleiro brasileiro, que é o Alexandre Geller, o diretor-geral da rede Intercity, que tem hotéis em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente. O Alexandre Geller é um jovem que nasceu no núcleo familiar hoteleiro e em pouco tempo construiu um negócio respeitado. É uma das principais redes hoteleiras do Brasil. E também preside uma entidade que é o FOB, que reúne as principais redes hoteleiras brasileiras. Então, um executivo, um empresário com grande conhecimento de mercado e que trará, evidentemente, dará, consequentemente, uma contribuição enorme para o público profissional que lá estará presente. Aí, à tarde, a partir das 14 horas, a partir das 14 horas, nós, também, mais um mineiro, amigo nosso, de longa data, que você conhece muito bem, teremos o painel construindo uma carreira na hotelaria de estagiário a gerente geral com o Antônio Henrique Borges, talento, prata da casa. O Antônio iniciou a sua carreira na Rede Orça, no Hotel Belrei, depois foi para o Senac aqui em Belo Horizonte, gerenciou o setor, a escola do Senac durante muito tempo e há mais de 10 anos está no Senac Nacional. E foi secretário adjunto e depois secretário de turismo do governo Itamar Franco. Antônio Henrique ocupou esse cargo no governo Itamar Franco. Ele que criou foi um dos idealizadores também da Secretaria de Estado de Turismo. É, e também dos circuitos turísticos, não é? É um projeto lá do tempo do Antônio. O Antônio, então, ele também é autor, tem livros publicados do setor do turismo. E hoje, Sérgio, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é o emprego. Todos nós sabemos, todo dia os jornais falam sobre o desemprego no Brasil, mas nós temos duas pontas. Temos o desemprego, mas também temos a falta de qualificação profissional. Há muitas vagas em alguns setores produtivos, mas não existe, muitas empresas têm dificuldade de suprir as suas demandas por falta de qualificação profissional. E na hotelaria não é diferente. e é preciso mostrar para os jovens que o setor hoteleiro pode, pode não, ele oferece oportunidade de trabalho e de você construir uma carreira. nós temos amigos em comum que iniciaram a sua carreira como recepcionistas, como mensageiros, como garçons, e que hoje estão à frente dirigindo empresas, coordenando equipes em cargos de gerência, de diretoria. Aqui esteve o Guilherme Sazon, hoje presidente da BH, que começou nesse jeito na recepção e hoje é gerente geral de hotéis aqui em Belo Horizonte. Então nós vamos mostrar para esse jovem, principalmente os jovens que estão nas cidades, na nossa cidade de Minas Gerais, que o turismo pode, é uma porta de entrada para que ele tenha oportunidade de trabalho e da construção de uma carreira num setor que ele pode começar numa pequena cidade de Minas, como nós temos vários exemplos disso e o mundo é o limite. Depois tem o Alisson Martins. Isso, um dos novos talentos da nossa hotelaria. O Alisson começou naquele tempo, eu também fui durante muito tempo, promotor de vendas, o cargo era este. Pegar pastinho, pegar pastinho e visitando empresas. visitando as empresas, as agências, as operadoras, era um trabalho de porta em porta. O Alisson é um profissional que já está na rede, está no Hotel Ouro Minas há mais de dez anos e hoje coordena um time. ontem eu tive oportunidade de participar de uma reunião interna da equipe do Hotel Ouro Minas, fui lá exatamente para falar também sobre o encontro e saí de lá admirado, com o empenho, a qualificação, o investimento no aprimoramento profissional. e só assim realmente as empresas vão sobreviver e conseguir desenvolver. Então, teremos lá hotel independente, padronização operacional e posicionamento mercadológico. Os hotéis pequenos, para quem atua no setor, a hotelaria é dividida em dois grandes blocos, o que nós chamamos hotéis independentes, normalmente são empresas familiares, administrados, para um núcleo familiar, normalmente são empresas de médio e pequeno porte, na sua maioria, e as redes hoteleiras, que evidentemente concentram o maior número de equipamentos espalhados nacional e internacionalmente. Então, a hotelaria independente, ela precisa, ela tem de estar muito atualizada para competir com os grandes hotéis, com as grandes redes. Então, esse tema, ele é muito oportuno, principalmente em Minas Gerais e especialmente na região de Bramadinho. Em seguida, vai ter o diretor de marketing e vendas do VET, hotéis, o Bruno Guimarães, outro jovem executivo também da nossa hotelaria, incremente suas vendas, canais eletrônicos e programas de fidelização. depois, Sérgio, teremos o painel eventos corporativos, culturais e temáticos, captação, infraestrutura e promoção. Você sabe muito bem que Belo Horizonte depende, vive do turismo de negócios e eventos. Precisamos, cada vez mais, investir na melhora, na qualificação, na estruturação desse setor, porque são os eventos e os negócios que enchem os nossos hotéis. Vai ser debatido pelo Jair Aguiar Neto, que é presidente do Belo Horizonte Convento e Visita Os Birô. Isso, e diretor do Hotel Actual, que é um dos hotéis que tem os maiores centros de convenções da hotelaria mineira. E vamos reunir lá representantes de todos os setores do setor de eventos. Redundância, mas empresas que militam no setor de eventos. Para encerrar o dia, vai ser a parte gostosa, a gastronomia, essa delícia da culinária mineira, com os chefes de cozinha, vamos dizer. Sérgio, sim, Sérgio, sim, sempre encerramos com um painel gastronomia, uma receita para o desenvolvimento do turismo, que tem sido comandada pelo chefe Edson Puiati, e dessa vez acompanhado do nosso grande amigo também competente chefe Felipe Leroy. Bom, o painel vai ser também uma reflexão a respeito da importância da gastronomia para o turismo, em especial do turismo de Minas Gerais. Mas, infelizmente, não haverá aquele encerramento que você está acostumado gastronômico com a participação dos chefes convidados por questões operacionais, por questões de limitações do espaço, enfim, dessa vez, essa parte tão deliciosa que oferecemos, fazemos no evento, infelizmente, não terá essa performance culinária. E durante as palestras vai ter paralelos workshops com o Marco Turuquina que é diretor da Real Hotelaria que vai falar sobre gestão antestratégica, vai ter a Patrícia Moreira que vai falar sobre postura, etiqueta e consultoria e a Mário José Dantas que é fantástica na palestra dela para as governantas, muito importante a participação e os workshops que ela faz. Exatamente, Sérgio. Os workshops são específicos em três áreas cruciais da hotelaria. A administração financeira, a governança e a recepção. Então, é importante que os profissionais, os empresários e os profissionais da região de Brumadinho não percam não percam essa oportunidade de assistir esses workshops. Porque Maria José Dantas é uma especialista na área de governança. Ela viaja o Brasil todo dando palestras, cursos. Ela preside também uma entidade específica que é a Associação Brasileira de Governantas e ela evidentemente é adorada pelas camareiras. A apresentação dela é um show. A Patrícia Moreira é uma especialista na área de marketing pessoal. Uma profissional com experiência internacional, realizadora de grandes eventos no Brasil e fora do Brasil. e o foco é exatamente a questão dos profissionais que estão face a face com o cliente, com o hóspede. Que são na sua maioria os recepcionistas, os garçons, todos aqueles que mantêm contato pessoal com o hóspede. É uma verdadeira aula de postura, de etiqueta, o que a Patrícia vai proporcionar. Então também fica o convite para que esses profissionais possam aproveitar essa oportunidade. E o Marco Turiuquina, porque se você não controla as contas, o seu negócio não vive. 2 mais 2 tem que ser 4, não pode ser 5. Mas, Alé, temos que parabenizar você por esse 19º encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira. Fica aqui o canal noticioso do programa Minas Turismo Gerais para você fazer novamente o convite. Quem quiser participar? Bom, mais uma vez convido a todos os profissionais e empresários da hotelaria, da gastronomia e do turismo da região de Brumadinho, região, e a região metropolitana de Belo Horizonte, que estejam lá conosco, que aproveite essa oportunidade. As inscrições são pelo site www.encontrohotel.com.br. todos os profissionais e empresários são muito bem-vindos. Vamos fazer mais uma vez um grande evento. Mas, Sérgio, nada disso é exclusividade ou é fruto única e exclusivamente da minha vontade e do meu esforço. Um trabalho desse, ele só consegue virar realidade com o apoio, com a participação de muitas pessoas. Então, quero mais uma vez aqui agradecer o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, através do nosso presidente Alexandre Sampaio, do apoio da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, o apoio do Instituto Iotim, da Prefeitura de Brumadinho, do Circuito Turístico, Veredas do Paropeba e da Associação de Turismo de Brumadinho. E de todas as empresas, enfim, todos aqueles de uma maneira direta ou indireta, contribuem para que esse evento aconteça. Sem estes apoios, seria praticamente impossível realizá-lo, principalmente gratuitamente. Estaremos lá dia 5 e 6 de julho em Iotim para participar desse grande encontro da Hotelaria e Gastronomia. Programa Minas Turismo Gerais volta na próxima semana. Muito obrigado. Olá! Você está assistindo o canal noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho